Resultado da enquete feita aqui no meu canal, lá na aba Comunidade. Se você não participou, pausa o vídeo, tente fazer, coloque nos comentários a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tamir, sou professora de matemática. Gente, não vamos na força da emoção, vamos com muita calma e muita tranquilidade. Quanto é 40% de 6 horas? 40% podemos escrever na forma de fração, não podemos? 40%. Então, 40% podemos escrever 40%. O D em matemática sabemos que é vezes, né? Vezes 6 horas. Olha que fácil! Uma multiplicação entre frações, multiplicamos o numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. 40 vezes 6 que vai dar 240, sobre, aqui sabemos que é 1, 100 vezes 1, 100. Podemos simplificar este zero com este zero, poderia simplificar aqui também, dá na mesma. 24 dividido por 10, que vai dar 2,4 horas. Ótimo! Mas e aí, gente? Esse 2,4 horas é a letra A, B, C, D ou E? Não vai na força da emoção, hein? Veja, aqui está em número decimal. Decimal na base 10, não é? E o sistema de hora é o quê? Sexagesimal na base 60. Só dessa informação já valeu o seu like, hein? Dá um joinha aí, por favor. Então, vamos lá. Beleza! Então, aqui na base 10, e a hora sexagesimal na base 60. Esse 2 inteiros aqui, sabemos que é 2 horas mesmo. Certo! Então, 2 horas. E esse 4 décimos aqui? Porque aqui está escrito 2 inteiros e 4 décimos. É 4 décimos de 1 hora. Então, podemos fazer aqui, ó. 4 décimos, que aqui é 0,4. Transformando em fração, fica 4 décimos. D é vezes 1 hora. São quantos minutos? 60. Então, vamos calcular 4 décimos de 60. 4 vezes 60, que vai dar 240. E 10 vezes 1, que vai dar 10. Podemos simplificar. 24 dividido por 1, que vai dar 24. Ou seja, 4 décimos de 1 hora é igual a 24 minutos. Então, a resposta correta é a letra C, de compartilhe este vídeo. Que legal, não é, gente? Eu disse que a gente não pode na força da emoção, porque poderia, por exemplo, colocar 2 horas e 40 minutos, ou 2 horas e 4 minutos, aí estaria totalmente errado. E eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido com essa aula. E caso tenha feito de uma forma diferente, que existem várias formas de fazer essa resolução de exercício, coloque nos comentários. Contribua com o canal. Aprende! Compartilha! 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 Compartilha!